Se eu encontrar uma lâmpada qualquer E o gênio aparecer e me disser que tenho apenas um perdido Já sei o que vou pedir, eu vou pedir pra ela voltar Ainda sinto a falta dela, ainda sinto a falta dela As vezes sinto a sua falta 23 horas por dia E nessa hora que resta penso como que seria Você aqui comigo é meu único perdido Escuta o que eu te digo, por favor gênio amigo Eu imploro, quando falam de você eu quase choro ao perceber Que tudo na minha vida vira nada sem você Deu pra me entender ou deu pra me escutar Pois tudo que eu queria era ver você voltar Se eu encontrar uma lâmpada qualquer E o gênio aparecer e me disser que tenho apenas um perdido Já sei o que vou pedir, eu vou pedir pra ela voltar Ainda sinto a falta dela Ah, 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 ah Obrigado.